Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amém. 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 Queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz, aqui estamos novamente com a missão de realizar este programa ao vivo para nos unir em oração, em paz e em prece. Para este momento em que atravessamos do meu lado, meu companheiro Luiz Domingues, na técnica, auxiliando neste trabalho. E em dias de incerteza que se arrastam vagarosamente, algumas pessoas não conseguem entender o que se passa. Diante dessa incerteza procuramos o divino. Então, foram tantos e tantos anos, íons de anos, vivendo o externo. E de repente, a vida nos chama para o recolhimento. A reflexão profunda. E cada dia que passa, nos sensibilizamos e Deus, na sua infinita bondade, sabe o que faz. Porque estamos no local certo, no momento certo, neste momento histórico. Não se preocupem, está tudo certo diante da bondade infinita do Pai. Agora, meus irmãos, gostaria que colocasse um recipiente com água e que esta água possa servir de remédio, tanto para o corpo como para a alma, e também aumentando a imunidade física de cada um de nós. A oração de hoje será realizada pelo nosso irmão Adalberto Baquete, de Fortaleza. Que Jesus ilumine os nossos corações neste momento. Oh, bondoso Deus, Tu que está em todos os lugares, está na tabela do pobre, está no palacete do rico, Tu que entende a cada um de nós, sabe das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Nós todos queremos Te rogar nesse instante para que Tu possa acolher cada um de nós em Teus braços e fazer com que possamos sentir a verdadeira confiança que é estar junto de Ti. Pois sabemos, Senhor, e que aquele que deseja tudo tem que dar tudo também. E assim, Pai amado, tendo a certeza de que cada um de nós está sempre atento às Tuas palavras, aos Teus ensinamentos, e que em nenhum momento estamos a perguntar, nesse instante, se as Tuas ordens, se a Tua determinação, se a Tua lei pode ser modificada. Nós aceitamos tudo o que Tu faz, Senhor, porque entendemos que tudo o que Tu faz é para o nosso bem. E sabemos também, Senhor, de que em todos os instantes estás ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, nos acolhendo, fazendo com que possamos estar consciente de que o mundo precisa de mais amor. Pedimos a Ti, Senhor, saúde. nesse momento tão conturbado, aonde todos estão nervosos, aonde a preocupação reina sobre o mundo, que Tua paz, Senhor, continue adentrando aos nossos corações, que possamos cada vez mais ficar firme no propósito do Teu amor e, junto contigo, junto com todos os trabalhadores do bem que Te auxiliam, que Te amparam, que Te acolhem, possamos vencer mais essa batalha. Sabemos que tudo tem um propósito e conscientes cada um de nós de que nesse momento onde a angústia, onde o medo, a incerteza reina sob alguns corações é porque eles ainda, Senhor, não Te conhecem. Porque aquele que Te conhece tem a certeza, tem a confiança de que Tu não desampara ninguém, de que Tu pode, algumas vezes, entregar algum fardo, mais pesado, mas sabendo que o Vosso Filho consegue suportar esse peso e que na hora propícia, no momento adequado, Tu vai tirando aquele peso até que nós estejamos prontos, preparados para Te servir cada vez mais amando ao próximo. Ó Senhor do Universo, que a tudo comanda e que a tudo sabe, Tu que manda no rio, Tu que manda no mar, Tu que manda no vento, na chuva, nas ondas, nas árvores, em nós, tem piedade, perdoai a cada um de nós pelas nossas ofensas, perdoai a cada um de nós pelos nossos erros, muitas vezes conscientes, mas com a certeza muito grande, Pai, de que nós queremos ser fiéis ao Teu amor, à Tua lei, à Tua determinação. Conta, Senhor, com cada um de nós para edificar o mundo mais justo, mais fraterno e mais amigos. E juntos vamos trabalhando pela certeza de que a humanidade breve estará restabelecida e a paz e o amor estará reinando dentro do coração de cada um de nós. Que Tu receba, Senhor, nesse instante o nosso carinho e o nosso abraço em nome de Jesus. Que assim seja. Queremos agradecer a todos neste momento em que passamos por dificuldades alguns com esperança de dias melhores, outros com incerteza e agradecer a Deus por este momento em que nós elevamos o nosso pensamento para o alto e pedir a espiritualidade maior que permaneça conosco em nossos corações e na certeza que não estamos sós. Que esta água que foi fluidificada sirva de remédio para cada um de nós. Obrigada, Jesus, por estes momentos. Fiquem na paz, fiquem na luz e até amanhã neste mesmo horário. Música Música Amém. 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 Amém.